oi meus amores tudo bom com vocês hoje eu vou dar continuidade no blog que eu não sei se todos assistiram e quem assistiu vai lembrar que se vai lembrar porque foi recentemente que eu levei as crianças no alergologista lá não gravei nada claro em si foi bem rápido e aí na hora que eu entrei já foi começar com o doutor enfim e aí ele já pediu os exames só que quando a gente foi eu na minha santa inocência eu saí lado do consultório já achando que eu poderia no laboratório para fazer os exames e aí não deu para fazer por dois motivos a gente vai no mec por dois motivos porque eles não estavam em jejum mas esse não era o motivo maior que poderia ter esperado né até ficar em jejum mas o maior motivo era porque ainda não tinha sido liberado como ele lançou no sistema então ia lá para o convênio convênio e liberar os exames então leva tipo acho que um dia por aí então não deu para fazer naquele dia a estamos indo agora então levá-los para fazer os exames só ver tá comigo claro né porque eu sozinha né nessa parte eu já não tenho mais a habilidade pra então eu falei para eles que depois de fazer os exames a gente vai lá no o mec para eles comerem brincarem um pouquinho ficar infelizes acordaram já jogando videogame ó você já vai ter um vídeo novo no canal aqui o que é que eu vou falar segredo natheus aí não pode ela passar um desenho das ovelhas O que é? O papai que eu sou de ele bate. Gustavo, manda a mão. Ah, eu vejo ele mesmo. O Gustavo foi lá colocar, amarrar a mangueirinha no braço. E aí eu e o Teteu, a gente tá aqui. A gente veio ver o carro, que eu escutei um barulho. A gente veio ver se não tinha ninguém aqui abrindo a porta do carro. Né, Teteu? É. Hã? É. Vamos lá ver se tá tudo certo com as portas. Tudo certo? Vamos lá na frente então, ver se a gente acha a moto. Vamos lá ver se a gente acha a moto. Eu vi. Não. Você quer o quê? Mac? Não. Você não quer ir no Mac? É. Essa aqui é uma face redonda. Vamos lá. Vem aqui no meu colo, se não, pessoal. Aqui o adesivinho que colocou no Gugu, gente, ó. Né, meu amor? Foi pro seu bem, né? Já passou, foi bem rapidinho. Tá bom? Não precisa chorar, tá? Aí, ó, já passou. Né? É. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ai, tem um jacaré. Matheus de fundo. Já passou, já, né? Já tá bonzinho, né? Teteu, já tá bonzinho, né? Hã? Matheus? Já passou, já passou. Já ficou lá, ó. Não tá doendo mais, tá? Ah, Matheus, já parou. Gente, hoje é sexta-feira. E aí eu me permiti comer Big Mac. Então aqui tem o Big Mac, batata e Coca Zero. E a questão de ter alimentação saudável é isso. É ter o equilíbrio. Então agora eu vou comer. Vuvu! Gustavo! Sim, desculpa. Sim, no tanto de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Ah, melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Ô, mano. Beleza, Yuri. Ó, pera aí, tem que... Mor, cadê o outro controle? Não dá pra jogar de dois esse? Não dá pra chamar, tipo, Homem-Aranha e Batman? Não tem dois Homem-Aranha nesse jogo? R2, esse teu. R2 aqui atrás, R2. Perda aí. Então depois é o Gugu, hein? Sabia que não fez como desistiria, sim. Vai, TR2. Mor, tem que comprar... TR2. Comprar jogo que dá pra jogar de dois, tipo, lutinha. Vai, cadê o outro? Ó, R2. Aí, X, R2. X, R2. R2. Aí, R2. R2. Vai, R2. Tem que ter um triângulo. Nossa, você acertou o Tch. R2. 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 R2.